Muito bom dia a todos e a todas. É um enorme gosto meu estar aqui hoje institucionalmente a dar as boas-vindas a esta casa ao Dr. João Maçano, Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, com quem conversei há uns tempos e dessa conversa surgiu esta ideia de ir cá à nossa faculdade gravar um dos seus podcasts, a Ordem tem uma série de podcasts sobre temas diversos. Esta edição é aqui gravada. Pareceu-nos ser a melhor forma de conseguir gerar aqui um diálogo direto. Os nossos estudantes aqui da casa, como qualquer estudante de direito, ponderam a advocacia como uma das principais saídas profissionais, embora nós aqui também façamos questão de vincar que o direito tem uma panóplia muito ampla de saídas possíveis e de carreiras e a advocacia é apenas uma delas, mas ainda assim é aquela sobre a qual ninguém deixa de pensar, até mesmo antes de cá chegar, quando tomam a decisão de estudar direito. Nessa medida é um enorme prazer apresentar-vos aqui o Dr. João Maçano, que vem hoje discutir convosco e responder-vos às vossas questões, angústias, perplexidades sobre a Ordem dos Advogados e a relação da Ordem com as Faculdades, a relação da Ordem com o estágio, com a sociedade, etc. Dito isto, vou deixar-vos aqui em discurso direto, mas não queria deixar de dar esta palavra e de dar estas boas-vindas e de torná-las públicas e notórias aqui do Dr. João Maçano e na sua pessoa da Ordem dos Advogados aqui na nossa casa. Muito bom dia e desejo-vos uma sessão muito proveitosa. Bom dia. Muito obrigado, Sr. Professor. Então ficamos nós dois aqui, não é? Ficamos nós dois. Pronto. Boa tarde. Em primeiro lugar, tenho que agradecer a vossa presença. É sempre importante falar com os mais novos, bem mais novos do que eu. Isso é uma coisa que é muito importante para mim, enquanto Presidente do Conselho Regional e foi sempre algo que eu muito gostei de fazer. Depois, agradecer naturalmente a possibilidade que me é dada pela Nova School of Law de vir aqui falar convosco. No âmbito do nosso podcast, como foi aqui dito pela Sra. Professora, que é o Pode Esclarecer, é o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Nós começámos com isto há cerca de um ano, diria, um ano e qualquer coisa. Temos feito vários podcasts, vários formatos. Tem sido sobre temas muito variados que vão desde burnout, os direitos dos passageiros em caso de adiamento de um voo, saúde mental, maior acompanhado. Vamos falar sobre saúde mental com o bastionário da Ordem dos Psicólogos no dia 24. Temos falado sobre muitos e muitos temas. Direitos LGBTQI e AP+, foi dos últimos que fizemos. Os direitos das pessoas com mobilidade reduzida, só para falar nos últimos. Portanto, estão disponíveis nas plataformas habituais que vocês conhecem, os Spotify, YouTube, etc. Portanto, o Conselho Regional de Lisboa tem esse espaço para que quem quiser possa aceder. A ideia inicial do podcast foi uma ideia de explicar temas jurídicos de uma forma clara, acessível, que fosse compreensível a toda a gente. Depois, tornou-se um bocadinho diferente, tem tido temas desses, tem tido outros temas. Hoje, e por isso agradeço à nova School of Law a oportunidade que nos é dada de gravar aqui hoje, e inauguramos uma, eu diria quase, conversas com os estudantes, porque entendemos que a Ordem dos Advogados não pode estar fechada, pelo contrário. Não só pelas agregações e por quem entra para a classe, como para a sociedade em geral. E, naturalmente, a sociedade em geral, para nós, os estudantes de direito são mais do que a sociedade em geral e, por isso, têm que ter uma atenção especial, ou devem ter uma atenção especial dos órgãos da Ordem. Porquê? Porque, obviamente, é daqui que saem os futuros advogados. E, por isso, achamos que devemos comunicar com todos. E isso é algo que nós, no Conselho Regional, temos vindo a fazer. Eu já fui a várias universidades falar sobre a inserção, o estágio, o sistema de acesso ao direito. Ainda na última sexta-feira, estive na Lusófona a falar sobre o acesso ao direito. Portanto, a nossa ideia é sempre uma ideia de falar com as pessoas e, inclusivamente, os nossos estagiários. Também vamos gravar um podcast especial com os nossos estagiários para, naturalmente, ouvir as preocupações deles em relação ao estágio e o que está a decorrer neste momento e, naturalmente, algumas das angústias que eles terão por algumas notícias que vão saindo por aí. Hoje, de facto, é mesmo a primeira vez que nós falamos no podcast e, por isso, não sei bem como é que isto vai correr. Vou ser muito franco. Não faço a mais pequena ideia porque não trouxe nada preparado em especial. Venho, essencialmente, colocar-me aqui à vossa disposição para ouvir as vossas questões e, dessa forma, também perceber o que é que eu, enquanto Presidente do Conselho Regional, posso tentar melhorar quer no estágio, quer noutras áreas que, no fundo, caibam dentro da minha competência. A única coisa que eu vos queria dizer e que já disse aqui há pouco é que a nossa ideia é aumentar a ligação com a Universidade. E, por isso, iremos celebrar um protocolo com a Nova. Já celebrámos com a Faculdade de Direito e a ideia é criar conteúdos que sejam simultaneamente importantes para vocês compreenderem um pouco como é que há a advocacia e para os advogados também se formarem mais, aperfeiçoarem os seus conhecimentos e, por isso, a ligação com as Universidades para nós é muito importante. Inclusive, eu tenho uma ideia, mas não tem sido fácil de concretizar, que é procurar uma inserção dos estudantes, incentivar uma inserção dos estudantes no mercado da advocacia. Para quê? Para que, no fundo, aquilo que foi aqui dito pela professora, que é ajudar-vos a descobrir o que é que vocês querem fazer. Porque achamos, no Conselho Regional de Lisboa, que a vocação é fundamental para ser um bom advogado. E para isso, nada como não virem um engano. Eu não quero que vocês venham para a advocacia a pensar que vão todos ser o Harvey do Sud, só coisa que o valha. Não, não vai. Isso não vai acontecer de todo. Naturalmente, é impossível isso acontecer e a advocacia que vocês veem nas séries da Netflix não é a advocacia em Portugal. Não é. Ponto. E muita gente... Eu também tive isso. No meu tempo, no século passado, eram as teias da lei. Que era um... Não sei se lembra. Que o inglês até acho que era o L.A. Law. Uma coisa assim. Que eu também achava... Tinha aquela ideia romântica. Que ia para o tribunal, fazia aquele brilhareto. De repente, ficávamos todos muito bonitos. Estávamos todos em tribunal fantásticos, magníficos. E íamos fazer aquele papel magnífico em tribunal. E toda a gente iria dar-nos o ganho de causa porque éramos os melhores. Não é bem assim. Não é bem assim. É um bocadinho diferente. E acho que isso só se consegue desmistificar se nós conseguimos, de alguma forma, transmitir-vos o que é a advocacia em Portugal. E a advocacia em Portugal, como é que se consegue saber o que é a advocacia em Portugal para que ninguém venha ao engano? Porque eu acredito que há pessoas que venham ao engano ou porque são obrigadas pela família. Também há pessoas que são induzidas pela família a ir para uma determinada área. Todos sabemos que, infelizmente, ainda continuam a haver. E há outros que têm a tal ideia romântica. E é esses que eu acho que podemos ajudar. Porque se vocês estiverem um mês num escritório de advogados, por exemplo, no verão ou num outro sítio qualquer que tenha uma pausa letiva, acho que isso deveria ser incentivado quer por nós, órgãos advogados, quer pelas universidades, para vos permitir ver se a vossa vocação é, de facto, aquilo. E isso é uma ideia que eu tenho vindo a tentar difundir sempre que venho a estes fóruns e, de facto, entendo mesmo que isso é essencial para vocês saberem o que é a vossa vocação e não virem ao engano. Porque quem vem ao engano para a advocacia ou porque também, e também acontece, é o único sítio onde podem ir parar porque acham que é o residual, também não é bom para vocês nem para nós. porque nós queremos pessoas vocacionadas e que saibam ao que vêm e não venham a engano. E isso, para mim, é o ponto de honra porque as profissões jurídicas, neste momento, a tal crise de que se fala, que é uma crise generalizada na sociedade, não é só nas profissões jurídicas, passa, e os juízes também estão a senti-la, passa por falta de vocação. E as pessoas têm de perceber que a nossa área de atividade mexe com a vida das pessoas. Não estamos a falar de números, estamos a falar de pessoas. Por mais que tentem reduzir as pessoas a números, elas não são números. E há muitos advogados no ativo que também se esquecem disso e que veem um engano. Olham para as pessoas como um euro que anda ali à sua frente, um euro ou mais. E isso, eu não digo que nós não precisamos ganhar a nossa vida, porque precisamos. Eu, pessoalmente, só vivo da advocacia. A ordem dos advogados é quase um hobby porque é não remunerado. Mas o que eu quero dizer é, é óbvio que nós precisamos ganhar dinheiro e é uma atividade profissional, por isso tem que ser remunerada. Mas o fit principal da nossa atividade é auxiliar alguém a exercer um direito. Isto é a base de tudo. E quer se queira, quer não, os advogados têm essa obrigação e essa missão. E por isso é que temos um estatuto especial, não é porque somos mais bonitos do que as outras classes, não é nada disso. Pelo contrário, é porque nós temos uma missão socialmente relevante. E só é socialmente relevante enquanto formos independentes, autónomos e defendermos os direitos das pessoas com essa independência e com essa autonomia sem vinculação a poderes. Isto é a pureza dos princípios, eu sei que sim, mas isto é a base da nossa missão. Porque nós acabamos por ser uma espécie de missionários. E temos que perceber isso. Aquela ideia dos mercenários que ganham muito dinheiro e que defendem os processos mediáticos e que vão à televisão, eu digo-vos o seguinte. Basta vocês pensarem quantas pessoas vos aparecem na televisão nos processos mediáticos. E eu dizer-vos que os advogados são 35 mil advogados. Quantos desses advogados é que vocês conhecem para além de 10, 15, 20 que aparecem na televisão? Nenhum. Nenhum. Portanto, os mercenários, aquela associação que nos fazem, é óbvio que há advogados que defendem os processos mais mediáticos, os processos mais complexos e ainda bem que o fazem e naturalmente recebem mais por isso porque são mais pressionados pela comunicação social também. É mais desgastante, são processos muito pesados. Admito que isso conduz a uma remuneração superior e possa levar a uma ideia de mercenário. Agora, a ideia de mercenário, daquela pessoa que faz tudo por dinheiro, não é verdade na maioria da classe. Na grande maioria da classe. E é isso que vocês têm que compreender e que temos que ajudar a sociedade também a perceber esse ponto. Agora, tirando esta parte e passando ao que vos interessa mais, que é, no fundo, o que é que é a ordem dos advogados, para que é que serve a ordem dos advogados, para que é que vocês querem entrar na ordem dos advogados, para que é que serve o estágio, que são as perguntas mais importantes para vocês. Há uma coisa que eu tenho que vos dizer e que já disse há pouco, que é, a ordem dos advogados, e não vou amassar-vos muito com lições sobre a ordem dos advogados, só há uma coisa que eu gostava que vocês ficassem a saber quando saíssem daqui, que é, há uma coisa que se chama Conselho-Geral, que é onde está a senhora Bastonária, atualmente a doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, e há outra coisa que é o Conselho-Geral de Lisboa, onde estou eu, que sou o Presidente. Portanto, eu tenho uma competência territorialmente limitada entre Rio Maior e Sesimbra, portanto, tudo o que está no meio, se quiserem, faz parte do Conselho-Geral de Lisboa. Tenho as minhas competências próprias enquanto Presidente, o meu Conselho tem as competências próprias enquanto Conselho-Geral de Lisboa, que, teoricamente, não vão conflituar nem ter, de algum modo, qualquer interferência, porque nós somos autónomos. Nós somos autónomos, nós, Conselho-Geral, temos as nossas competências autonomamente e exercêmo-las autonomamente, e a senhora Bastonária tem as dela, se quiserem. Portanto, há dois órgãos específicos, cada um tem o seu caminho, podem ter caminhos que se cruzam de vez em quando para defender determinadas bandeiras, mas tem outros que, naturalmente, são paralelos e que eu tenho o direito de ter a minha opinião enquanto Presidente e a senhora Bastonária tem o direito de ter a sua opinião enquanto Bastonária. Pronto, só para limitar aqui as águas. Em relação ao estágio, também é importante que vocês saibam o seguinte, há uma grande injustiça no estágio, em relação até, não só em alguns tratamentos que são dados aos senhores e às senhoras estagiárias, mas também em relação ao próprio funcionamento orgânico da Ordem. Porquê? Não sei se já ouviram falar, a Ordem dos Advogados em relação aos estágios tem dois órgãos, que são a CNEF, que é a Comissão Nacional de Estágio e Formação, que é responsável nacional pelo estágio e pela formação e tem a Comissão Nacional de Avaliação, que é responsável pela avaliação dos estagiários. E essa CNEF, que é a Comissão Nacional de Avaliação, no fundo, é responsável pelos exames e pelas garantias de correção, pelas notas e tudo mais. Pronto, só para ficar aqui claro o que é que estamos a falar. E depois acontece uma coisa que a democracia é muito bonita, mas mesmo a democracia tem que ser ponderada, que é, na delimitação e na definição das regras do estágio, nós temos que, a CNEF, por exemplo, a representação dos Conselhos Regionais é igual. Ou seja, tanto faz um Conselho Regional como o de Lisboa, que tem mais de 900 formandos, ou o Conselho Regional dos Açores, e sem qualquer desprima para os Açores, que tem 10, 20 estagiários, se tiver, tem o mesmo peso na estrutura. Isto logo, para mim, indicia que não faz muito sentido. Que é, se quer ou quer não, os maiores problemas estão em Lisboa e no Porto. E são problemas diferentes. E deveriam ter uma maleabilidade diferente até na sua própria solução. Agora, a questão aqui que eu acho que é importante que se perceba é a competência do Conselho Regional em relação ao estágio, no fundo, é a organização dos estagiários por turmas, a seleção e recrutamento num procedimento público, em que também intervêm os outros Conselhos Regionais e o Conselho Geral na escolha dos formadores, que também naturalmente é sempre suscetível de críticas. Até há uns tempos atrás era feita por nomeação do Conselho. No último triângulo começámos a fazer por procedimento público, no qual, devo dizer-vos, eu não quero ter nada a ver, nem sequer lá vou. Para não dizerem, porque sempre foi dito, ouve politicamente sempre foi dito que os Conselhos Regionais e o seu Presidente dominavam os formadores para terem mais votos a seguir e eu, para não haver essa questão, afastei-me. A única coisa que faço é despachar no final o que estatutariamente tenho que despachar. E agora, vou-me calar, porque queria essencialmente ouvir-vos, é para isso que eu cá vim. A minha ideia neste podcast, essencialmente, é tentar perceber as vossas preocupações e, de alguma forma, responder ao que eu conseguir do vosso lado. As dúvidas que tenham, naturalmente, a advocacia é o que é e hoje em dia fala-se muito no mercado, na existência de dificuldades no mercado, na excessiva concorrência. Eu acho que, neste momento, a grande barreira e o grande desafio da advocacia, no fundo, passa por perceber o desafio digital. Perceber as novas áreas que se abrem pelo desafio digital. E, nesse sentido, vocês estarão melhor preparados do que alguém tão jurássico como eu, por exemplo. E vocês estarão mais abertos para essa nova realidade. E isso, os mais velhos, alguns temerão, outros não. Porque uma classe que não se renova e que não sabe renovar-se, vai morrer. Não vale a pena. Nós precisamos de nos renovar. E precisamos de ter novas ideias. E é isso que eu também espero aqui hoje. Ou seja, eu não vos venho aqui impor rigorosamente nada. Não venho aqui amassar-vos com descrições do estágio, daquilo ou do outro. Mas, essencialmente, o que eu queria era tentar perceber, enquanto Presidente do Conselho Regional, como é que alguém que está num curso de Direito olha para nós a ordem dos advogados. Para além de sermos conservadores, retrógrados, que eu sei que é essa a mentalidade. É o que há. Não vale a pena. Eu dou-vos só um exemplo que me chocou um pouco da primeira vez que eu vi. Que foi o seguinte, só para perceberem, que eu também sei que é isso que acham de nós. Que foi o seguinte, uma vez perguntaram-me o seguinte, sabem quantas ações há em tribunal por discriminação em virtude da orientação sexual? E eu não faço ideia. E disseram-me que havia um número ridículo. Que era impossível o número corresponder às pessoas que verdadeiramente se sentem discriminadas em virtude da sua orientação sexual. A justificação que me deram, e eu acredito nela, é que as pessoas têm medo de dois conservadorismos. O primeiro conservadorismo é o do advogado, que vai julgar a pessoa por ser trans, pã, o que quiserem. Primeiro. O segundo conservadorismo é o passar pelo crivo de um tribunal, sem o apoio de um advogado que esteja efetivamente ao lado dela. Porquê? Porque acham que se o próprio advogado é conservador, o tribunal tem a certeza que é. E isso naturalmente descredibiliza, quer o sistema judicial, quer até o próprio advogado. E daí a nossa batalha neste momento ser dizer que nós queremos mudar isto, nós queremos dizer que os advogados podem efetivamente fazer a diferença em todas as situações que haja a violação de um direito, ainda que seja olhado de lado pelo próprio cliente, obviamente que sim. E é isso que nós gostávamos de mudar. E com a vossa ajuda, se vierem para a advocacia, obviamente. Porque achamos que a advocacia precisa de se renovar, precisa ter uma imagem transparente, clara e jovem também. Portanto, esta ideia conservadora que eu sei que existe, acho que tem que se esbater. Aliás, nós estamos também a preparar uma coisa que é FACs, não sei se na vossa idade vocês ainda dizem isso, sabem o que é? Aquelas questões que são colocadas frequentemente sobre os direitos LGBTQIAP+. Ainda tenho que parar um bocadinho porque de facto são muitas siglas. Mas nós vamos preparar um manual sobre isso, umas questões, para que as pessoas possam ler e saber quando é que podem e devem recorrer a um advogado e ao tribunal. Portanto, hoje é isto que eu gostava de vos ouvir. O que é que vocês acham da ordem dos advogados? O que é que acham que a ordem dos advogados pode mudar? Disclaimer. Obviamente que isto não tem nada a ver com o vosso futuro enquanto advogados. Vocês não vão ser barrados por causa do que disserem aqui hoje. Portanto, não há números clausos, não há qualquer indicação do Presidente do Conselho Regional para chumbar a ABOC. Nada disso, pelo contrário. Aliás, eu nem faço ideia de quem é que corrige ou como é que corrige. Agora, é importante que vocês percebam uma coisa que é o seguinte. Eu não defendo as correções cujos resultados, vamos lá falar da questão, cujos resultados saíram há pouco tempo. Não é uma questão de defender ou deixar de defender. Agora, há erros na correção, mas também há muitos erros da parte de quem faz. Não digo que sejam todos, obviamente que não. Agora, eu próprio vi alguns exames só para ter uma ideia do que é que se passava e, de facto, há respostas muito fracas. Que, quanto a mim, nem sequer se deveriam ter licenciado quanto mais chegar ao estágio. Portanto, isso acontece. Isso acontece. Acontece, infelizmente acontece. Mas também sei que, nas alturas em que as correções foram mal feitas, também sei que agora, na fase de recurso, como acontece sempre, há muita gente que vai subir. Isso é normal. Agora, o que é importante é nós percebermos onde é que nós falhámos do vosso lado, mas também contar com a colaboração das universidades e de quem se submete à prova de agregação para melhorarmos também os resultados. É óbvio que sim. E há erros de parte a parte. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E têm que ser resolvidos e têm que ser corrigidos. A pandemia, naturalmente, também não ajudou. Porque o ensino online, numa matéria mais prática, é muito complicado. Obviamente que os formadores tiveram dificuldade em adaptar-se ao ensino online. Obviamente que sim. Porque, reparem, nós estamos a falar de estarmos aqui todos cara a cara para, de repente, termos pessoas que estão do lado de um Zoom, que nós, mesmo quem está a dar a formação, não tem formação específica para passar e para fazer a passagem. A passagem foi feita em uma ou duas semanas do presencial para o online, sem que tivesse sido possível as pessoas fazerem formação, da melhor forma de fazer a formação online. Portanto, há muitos fatores que, infelizmente, podem justificar os resultados. Eu não os quero justificar, nem é essa a minha função. A pergunta que eu tenho é em relação àquela, acho que é, em primeira fase, em que está a gente se tem aulas. Eu gostava de saber porque tenho um bocado de dúvida. Com que frequência? Se é todos os dias da semana, se é só... São três dias. Três dias. Da parte da manhã, da parte da tarde ou pós-laboral, consoante, preferirem. Isso é. Sendo que, digo-vos já, não há qualquer critério de preferência para ninguém. O único critério de preferência é a ordem de inscrição. Portanto, o que é que acontece? As pessoas já vão sabendo disso, e isso é uma dica que eu vos deixo, quem quiser mesmo ficar de manhã, se calhar comecei dos primeiros a inscrever-se para ter a certeza que consegue lá ficar, porque, de facto, o único critério é esse, não é mais nenhum. Portanto, e normalmente, digo-vos por experiência própria, na ótica, quer do utilizador, quer até do presidente, que as manhãs são sempre as mais concorridas, e onde nós temos maior dificuldade em arranjar, no fundo, salas para toda a gente, porque as nossas instalações são finitas, e não podemos ter toda a gente de manhã, porque tenho a certeza que se pudéssemos, tínhamos quase toda a gente de manhã. Até por causa de outros critórios, porque todos nós sabemos, e eu também sei que se formos obrigados a acordar de manhã para uma formação, vamos seguramente, e às vezes, se for para outro motivo, se calhar já não vamos tão cedo, e a tarde te rende sempre mais. Mais questões? E dúvidas sobre as matérias, sobre a especialização? Há uma coisa que eu vos queria dizer, não sei se o vosso objetivo, primeiro, não sei se querem seguir a advocacia, se vão seguir a advocacia, mas, até pegando na experiência que eu tenho tido, neste momento, o que é mais sexy na advocacia, eu sei, e eu estou a usar a expressão de um juiz desembargador, não, agora já até é conselheiro, que era diretor do SES, que me disse o seguinte, só para vocês perceberem, no tempo em que eu me formei, já há muitos anos atrás, no século passado, o que era mais importante e interessante era ir para a magistratura e ir para o SES. As pessoas, os melhores alunos, aqueles que tinham pensado um bocadinho sobre o assunto, queriam ir para o SES. Sim, queriam. Depois, também não me tinha apercebido, aí há dois ou três anos, o diretor do SES disse-me assim, que temos muita dificuldade em ter pessoas no SES. E temos muita dificuldade em ter os melhores alunos no SES. Porquê? Porque neste momento, os melhores alunos acham que o que é mais sexy é ir para as grandes sociedades, para o compliance, etc., para o corporate law. Pronto. E eu perguntei-lhe, mas não fazia ideia disso. E o que é que se passa? Passa-se que as coisas mudam. As coisas mudam. As pessoas mudam. Vocês mudam. Até vocês daqui a um ano são diferentes necessariamente do que são hoje. Agora, também vos posso dar também a minha experiência do lado das sociedades. A experiência das sociedades também é que, como a geração mais jovem é mais preocupada com uma coisa que vocês sabem melhor do que eu, que é o balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, depois também se desapontam com as grandes sociedades. Alguns. E preferem depois até ir para uma multinacional ou para uma empresa e ter um trabalho diferente no outro lado. Já agora dou-vos o panorama todo, mas podem continuar a ser advogados só que passam a ser advogados de empresa. E isto é um movimento importante de observar. Porque, de facto, a forma como a advocacia seduz ou não seduz os mais jovens também se vê nisto. Também se vê nisto. E depois também há jovens que gostam muito do voluntariado, mesmo das causas sociais e dos pró-bónus. Também há muita gente tem associações desse tipo. Que eu acho que é muito meritório, obviamente. Como sabem, também temos uma coisa que é o apoio judiciário. O que é que é o apoio judiciário? Alguém tem ideia disso? Não. Acesso ao direito. Tem ideia o que é? Acesso ao direito. Sabem o que é? E aos tribunais? Não. Sabem? Então digam-me lá qual é a ideia que tem? O acesso ao direito. O Estado, teoricamente, e aqui já vão perceber porque é que eu estou a dizer. teoricamente, entende que o direito à justiça é um direito fundamental. E por isso, ninguém deve ser prejudicado por razões financeiras e todos devem ter acesso aos tribunais e ao patrocínio de um advogado, independentemente das suas condições sociais e financeiras. Portanto, qualquer pessoa tem acesso a um tribunal, só tem que dirigir-se à segurança social, pedir o tal benefício e a designação de advogado e depois o Estado se preencher as condições para tal, previstas na lei, tem direito a um advogado e a custas judiciais pagas pelo Estado. Qual é que é a questão aqui? Isto é a teoria, isto é o plano dos princípios. A questão é que se vocês compararem o direito à saúde, o direito à educação com o direito à justiça, vão ver que não é bem a mesma coisa. Não tem nada a ver. Aliás, eu dou-vos só dois exemplos. Primeiro, o acesso ao apoio judiciário está claramente limitado, muito limitado mesmo. Eu diria, o anterior bastionário falava só os indigentes é que tinham acesso a esse benefício e é quase isso. E depois, temos uma grande parte da população que tem que pagar tudo, que são a classe média e que tudo paga e que infelizmente é penalizada e que é desincentivada da justiça. Ou seja, nós temos o direito à saúde tendencialmente gratuito para todos, o direito à educação idem, e depois temos o direito à justiça que fica bem na Constituição mas que na prática não é um direito tão fundamental quanto isso porque quem quiser chegar à justiça tem que pagar e tem que pagar bem. Infelizmente. As custas judiciais são caras e infelizmente é uma situação que de facto tem que ser mudada para que o direito de acesso à justiça não seja limitado só aos indigentes ou aos muito ricos. Porque uma pessoa que esteja numa classe média ainda por cima com as dificuldades que nós sentimos diariamente com o aumento de tudo e mais alguma coisa é óbvio que a justiça acaba por ficar quase para o segundo ou terceiro plano e não é isso que se quer. Porque no dia em que a justiça pública não for uma via nós caímos cada vez mais numa coisa que se chama justiça privada que a não fazer justiça pelas suas próprias mãos. Portanto é bom que as pessoas sejam incentivadas a ir ao sistema judicial e que este dê respostas a tudo e mais alguma coisa. Portanto isto é uma situação que de facto tem que ser mudada. É uma luta da ordem dos advogados a descida das custas judiciais. Nós temos as custas judiciais mais altas da Europa das mais altas da Europa portanto não faz sentido. Comparativamente com o que nós recebemos é um absurdo o que se tem que pagar para chegar à justiça. Mas pronto o acesso ao direito só para voltar ao princípio no fundo quem é advogado e preenche os requisitos estabelecidos na lei de acesso pode inscrever-se no SINO que é o sistema da ordem para gerir essas nomeações e pode de facto mediante o pagamento de um determinado valor que consta de uma tabela de honorários e pode prestar apoio jurídico aos mais carenciados sem ser pró-bono teoricamente e é isso que acontece dizem e são os honorários são muito baixos ainda nós estamos a lutar também pela revisão da tabela mas de qualquer forma o que me dizem é que será para breve a atualização da tabela e de qualquer forma acreditem que quando as pessoas precisam mesmo de apoio e nós conseguimos que as pessoas nos agradeçam e fiquem satisfeitas com o nosso trabalho a sensação às vezes vale mais do que dinheiro não paga contas é verdade mas é uma boa sensação relativamente ao estágio o que é que eu vos posso dizer mais que vos possa talvez tentar despertar algumas questões é que nós há pouco estávamos a falar que quem olha para o estágio principalmente nas sociedades e há alguma pressão das sociedades para que o estágio tenha alguma especialização e consiga também acompanhar as pessoas que estão numa sociedade viradas para uma determinada área e o que eu costumo dizer é que quando alguém tem a cédula de advogado não tem a cédula de advogado só para uma determinada parte do direito tem que ter cédula para exercer em qualquer área não estamos como naqueles sistemas em que para se ir à primeira instância basta uma cédula X para ir para a segunda instância já se tem que ter outra cédula e assim sucessivamente nem sequer estamos num país em que eu sou só advogado disto ou eu sou só advogado daquilo não teoricamente quando vocês têm a cédula na mão vocês podem exercer em qualquer das áreas do direito se me permitem aqui o paralelismo isto era o mesmo que eu dar cartas de condução só para conduzir com sol outras só para a chuva outras só para a noite outras só para o dia se o plano do estágio pode ser melhorado ah pode claro que sim mas isso tudo pode ser melhorado e isso depende muito da forma como as coisas correm convosco quando forem estagiários e a ordem também saber ouvir de facto as queixas as críticas e tudo o que acontece eu diria que uma das coisas que deveria e que tem que ser ainda mais estudada é a questão deontológica que vocês não têm em nenhum outro sítio quem quer ir para a advocacia tem que saber a sua deontologia porque é isso que nos distingue das outras profissões os deveres que nós temos específicos o dever o tal sigilo de que tanto se fala a tal comparação entre os padres e os advogados quem vem à ordem tem que saber que quem vem falar com o advogado tem que saber que o que é dito até para proporcionar uma melhor defesa se for processo de crime fica entre ele ou ela e o advogado portanto o sigilo diria que é uma das pedras basilares da nossa profissão porque é a base da confiança entre o cliente e o advogado aliás quando estudarem deontologia até vão perceber que nós se nós perdermos a confiança no cliente ou o cliente perder a confiança em nós tem que acabar isto não é um casamento e mesmo os casamentos nós sabemos o que é que são hoje em dia portanto nós sabemos perfeitamente que e temos que perceber que uma relação cliente-advogado só se mantém enquanto a confiança subsistir e quando ela acabar é o mesmo que num casamento arrastar uma paz podre que não justifica não é boa para ninguém e vai sempre correr mal agora a deontologia para mim é algo que implica um estudo novo específico da vossa parte daqueles que queiram ser advogados e que é daquelas matérias que vocês não vão ouvir em mais lado nenhum e que vão precisar quando exercerem as outras eu diria que as práticas as processuais todas se forem bem dadas as sessões teoricamente vocês vão aprender coisas com advogados porque são todos advogados do dia a dia da sua prática processual que espero eu vos sirvam para o vosso futuro enquanto advogados qual é que é a grande crítica que neste momento eu poderia fazer ao estágio mas que é uma imposição legal é que como vocês sabem ou devem saber independentemente neste momento o estágio é 18 meses fala-se de uma redução para 12 por causa da nova alteração ou das alterações à lei das associações profissionais não sei se estão familiarizados com isso não pronto o estágio neste momento são 18 meses e há uma legislação que já foi aprovada e que irá penso que ainda não foi promulgada pelo Sr. Presidente da República mas será em breve em que o estágio quando for adequado o nosso estatuto passará a 12 meses qual é que é o problema que eu vejo no estágio esta lei das associações profissionais obrigou-nos a ter só uma avaliação um momento de avaliação dando-se havia dois ou seja havia um depois daquela primeira fase que é dita a fase na ordem e depois havia outro que era na fase final que era diferente agora nós temos que condensar toda a avaliação que era da primeira fase que era da segunda num único momento o que é mais difícil para quem faz muito mais difícil até porque muitos dos conhecimentos que vocês têm na primeira fase vão ser avaliados já algum tempo depois dos terem ouvido isto para já não falar noutra coisa que é a forma como o estágio decorre na segunda fase depende muito de vocês e dos vossos patronos dos vossos futuros patronos como devem calcular não é possível uniformizar depende de quem dá o estágio e depende de muitos outros fatores portanto se me permitem eu entendo que isto não é muito justo para vocês porque esta segunda fase pode ser boa pode ser má pode ser assim assim e vai prejudicar o vosso desempenho no exame final sem dúvida nenhuma sem dúvida absolutamente nenhuma portanto o que é que eu defendo o que é que eu continuarei a defender é que de alguma forma quer o estagiário quer o patrono tenham bem consciência do que andam a fazer porque aí é que está a questão ou seja o patrono tem que ter consciência do que é ser patrono e o estagiário tem que ter consciência do que é um estágio e do que pode exigir e se não estiver satisfeito deve falar com a ordem dos advogados deve queixar-se à ordem dos advogados sem qualquer receio porque nós temos inclusivamente um gabinete que processa essas vossas queixas e naturalmente tomará a conta delas e tentará ajudar-vos numa solução outro dos temas que também é muito falado e já agora já que falamos de temas polémicos vamos também falar deste que é a questão da remuneração dos estágios esses já ouviram falar ou não? e o que é que vocês acham disso? já agora antes de eu falar quem é que tem a opinião sobre a remuneração dos estágios? diga, diga, claro penso que têm de ser remunerados e se não estou me engano penso que é a União Europeia onde não é o Estado de final de liberdade acho que é uma repapó se me faltar não, não, não acho que mas eu quero ouvir-vos precisamente por isso repare é difícil para nós ainda por cima tão idosos como nós já somos perceber tudo o que vocês pensam há coisas que eu consigo lá chegar agora há outras que eu até colegas meus da minha idade assim mais jurássicos eu também não consigo perceber portanto imaginem nesta diferença geracional mas alguém tem uma ideia diferente desta ou não? não, claro que não como é óbvio não podia haver queria haver alguém com uma diferente versão da história eu se calhar antes de responder e de dar a minha opinião vou falar de mim próprio ou seja infelizmente o meu estágio foi não remunerado foi não remunerado eu dava dava aulas na altura também não me preocupei muito com o assunto de qualquer forma achei uma injustiça e achei uma injustiça também que o meu patrono não me tivesse dado o estágio que eu achava que merecia mas também como tinha vinte e poucos anos achava que também não fazia mal nenhum era um bocado despreocupado e andava ali diria eu para fazer o estágio e não me preocupei muito com aquilo mas deveria ter preocupado mais obviamente que sim mas a questão é não foi remunerado portanto acho que deveria ter sido remunerado posição de princípio que eu tenho é os estágios devem ser remunerados esta é a minha posição de princípio concordo em absoluto com essa posição qual é que é o problema da posição porque há um problema que é o seguinte eu acho que quem faz a legislação por vezes não conhece a realidade e não conhecendo a realidade é o mesmo que eu por exemplo ir fazer legislação sobre resíduos eu tenho clientes nessa área mas obviamente não tenho o conhecimento específico que me deve dar o know-how para eu poder legislar sobre a temática e aqui eu acho que quem defende só o princípio da remuneração dos estágios está um pouco desfasado da realidade e das consequências da realidade ou seja o que é que eu acho que esta medida ou este princípio que eu acho que é bom pode ser uma medida elitista porquê porque reparem objetivamente falando os melhores alunos não vão ter problema nenhum todos sabem as grandes sociedades vêm e levam-nos para a sociedade e nas sociedades podem trabalhar as horas não sei que tiverem que trabalhar mas recebem e recebem bem para estagiários e não só também recebem bem até para advogados que eu conheço que infelizmente há advogados que não recebem o que estagiários recebem em sociedades há há situações dessas há infelizmente há sim e as regalias que os estagiários têm algumas regalias porque eu sei que têm eu conheço como devem calcular aliás no meu conselho regional tenho pessoas de sociedades e eles dizem-me não eles têm quando faltam por qualquer motivo porque estão doentes ou isso nós continuamos a pagar etc um advogado em prática individual se por acaso tiver o azar de ficar doente não recebe pura e simplesmente porque não tem backup não tem ninguém que lhe suporte as despesas nem que lhe continue a pagar o advogado em prática individual não bate na parede e o dinheiro cai garanto-vos eu gostava que fosse mas isso não acontece agora voltando atrás os melhores alunos não vão ter problemas e como vocês também sabem as sociedades de advogados fazem o recrutamento seletivo seletivo e pronto é normal é o mercado a funcionar eles podem escolher os melhores eles escolhem os melhores a minha questão é os outros que são a grande maioria só para terem uma ideia eu tenho neste momento o conselho regional de Lisboa tem neste momento mais de 900 estagiários por exemplo como devem calcular não estão todos em sociedade nem pouco mais ou menos e para também terem uma ideia destes 35 mil advogados que existem a prática individual é mais de 80% já me falaram em números perto dos 90% isto significa o quê? significa que se vocês olharem objetivamente para as coisas neste momento vocês chegam à conclusão que quem dá a maioria dos estágios é a advogacia em prática individual e posso dizer-vos que neste momento ao dia de hoje eu sei de pessoas não são muitas felizmente ou graças a Deus para quem acredita não são muitas mesmo mas há pessoas que não conseguem inscrever-se no estágio do conselho regional de Lisboa porque não têm patrono e é um dos requisitos porque pronto tem a segunda fase em que precisa ter um patrono e a ordem exige que ele apareça logo com a inscrição inicial já acontece agora já acontece agora e a pergunta seguinte é quem é que vai pagar o estágio e em que valor vão-me dizer no mínimo o salário mínimo absolutamente de acordo também também acho que fará sentido ou poderá fazer sentido a questão é quem é que vai pagar este é que é o problema porque se me dizem e eu acredito que sim que há colegas meus que não querem pagar apesar do trabalho ser feito bem feito e podem pagar eu tenho dúvidas que a grande maioria se for obrigada a pagar um valor desses tenha sequer capacidade para suportar esse custo porque muitas das vezes o que acontece não sei se vocês sabem mas os estágios quem ainda há mais tempo nisto sabe perfeitamente que os estágios muitas vezes é olha o meu filho acabou o curso pode estagiar aí no teu escritório é favor que se faz por favor e este é o tema porque reparem é preciso cuidar com as medidas que parecem boas e que eu gostava que fossem mas depois as consequências práticas e depois ao lado destes que de facto dão o estágio por favor temos outros que se lhes disserem olha tu vais ter que pagar um estágio para ensinar alguém vais ter que pagar um valor para ensinar alguém a pessoa começa assim a pensar então mas eu mal tenho dinheiro para mim ou mal poderei ter dinheiro para mim depois tirar todas as despesas do escritório vou ensinar uma pessoa ainda vou ser obrigado a pagar-lhe é que isto é que é o problema reparem é que eu gostava que os meus colegas fossem todos ricos sinceramente gostava tinha menos problemas às vezes tinha menos queixas e reclamações mas a realidade é o que é e nós não podemos esquecer esta realidade e isto é não é ser egoísta é que há pessoas que não conseguem mesmo que quando dão o estágio é mesmo porque fazem um favor e não têm capacidade e muitas vezes nem têm trabalho para dar fazem o favor de deixar ir aos processos de ir aqui ou ali a questão é vamos reduzir ainda mais o número de patronos e ainda mais o número de estagiários que vão ficar ou de candidatos a estagiário que vão ficar sem patrono como é que isto se resolve porque eu acho que isto tem solução só há uma via para não prejudicar os estagiários para não elitizar a profissão que é o IFP porque é que o IFP que paga estagiários a toda a gente não há de ter estágios pagos também na advocacia não consigo perceber a diferença sinceramente acho que é uma injustiça para nós é só mais uma mas acho que é uma injustiça e acho que o Estado que impõe a remuneração a um particular como neste caso sabendo as condições do mercado ou devendo saber deveria também para impedir que haja aquela situação de não se conseguir arranjar estágios devia promover a atribuição desses estágios isto faz-me lembrar infelizmente uma situação que me chocou mas que eu sei e vi várias vezes que é o Estado eu tenho uma eu tenho uma colega em Leiria que se movimenta em cadeira de rodas e que ela me diz o seguinte eu quando chego ao Tribunal de Leiria eu não consigo subir para o Tribunal sozinha porque porque são escadas com degraus e depois se for preciso este Estado que nos seus edifícios não tem rampas se for preciso vai multar o particular ao lado porque não tem uma rampa isto acontece portanto isto é dois pesos e duas medidas é um facto agora o que eu gostava era que todos os estagiários recebessem por igual obviamente e que naturalmente as grandes sociedades felizmente não precisam e outros advogados também não precisarão claro mas que quem precisa de apoio quer o estagiário quer o patrono deveria naturalmente ter esse apoio isto parece-me e deveria ser o IFP de forma adaptada à advocacia claro que sim porque senão o que eu temo é que vamos ver engrossar as fileiras dos que não têm estágio e que não podem entrar na ordem dos advogados por isso porque reparem o maior obstáculo acaba por ser a forma mais do que qualquer outra coisa é nós temos que pensar que as medidas que parecem boas também têm que ser boas e que não podem ter o efeito contrário àquilo que pretendem e nós estamos cansados de ver medidas dessas por aí basta olhar para o mais habitação mas pronto não vamos falar do mais habitação senão acho que eles já ouviram falar do mais habitação não já já ouviram pronto é uma daquelas coisas que de facto é uma daquelas medidas que parece boa dar o direito à habitação a toda a gente é óbvio que é boa mas depois na prática acho que vai ter a consequência precisamente contrária mas vamos ver bem eu gosto muito de falar como já nem ter percebido mas gostava também de vos ouvir porque acho que a questão dos estágios é muito importante e acho que também não vos queria amassar muito mais diga, diga claro por que é que se pode procurar na prática de um estágio que pode ser uma vida que não pode continuar assim na prática cabelos brancos eu diria o seguinte eu diria que o que se pode esperar de um estágio é que primeiro ter consciência dos nossos direitos e ter consciência dos nossos deveres porquê? porque muitas das vezes o que eu sinto é que há pessoas que vão para o estágio porque têm que ir e estão ali se for preciso estão a olhar para o espaço e há outros que até querem fazer alguma coisa e que têm dificuldade em fazer por causa disso mas que cada um de vocês deveria ter a consciência quando entra num Conselho Regional de Lisboa de que tem direito a ter formação e que se algum formador falhar no conteúdo no tratamento convosco vocês têm de dizer ao Conselho Regional porque senão nós não sabemos e vocês têm direito a uma formação prática que é isso que está no regulamento e é isso que tem que ser o objetivo do estágio é formar-vos na prática ou seja conteúdos teóricos vocês têm e bem na vossa faculdade vocês agora precisam que alguém vos ajude a pegar nesses conteúdos teóricos e diga olha na prática isto é assim 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 vão encontrar isto vão encontrar aquilo vão encontrar aquilo outro isto é o que têm que exigir depois isto é a primeira fase segunda fase eu acho que vocês têm direito à nossa supervisão nossa ordem o que é que isto significa na prática que se vocês sentirem que o vosso estágio não está a funcionar não resulta e que querem outra coisa devem pedir auxílio até para e nós fazemos várias vezes chamar a atenção ao patrono olhem isto não está a funcionar aqui ali ao ocli portanto vamos lá fazer isto como deve de ser e vocês têm esse direito eu não vou aos casos extremos que também existem infelizmente há casos de assédio que naturalmente a ordem também intervém quando conhece e que têm de ser denunciados sem medo e isto é o que vocês têm direito vocês têm direito de serem tratados com dignamente e terem uma formação prática e é isso que têm que chegar ao fim e ter e depois têm o dever de levar o estágio a sério também naturalmente e de se prepararem o melhor que puderem para serem bons advogados porque vocês vão ser se quiserem a boia dos cidadãos no meio da confusão que para aí anda em matéria de direitos e é muita e é muita vão-vos pedir apoio de forma tremenda vocês basta verem decisões judiciais que para aí andam vocês vão ter que ser a bússola das pessoas e vocês percebem isso lendo algumas decisões que para aí andam nós temos que contribuir para mudar mentalidades e temos que lutar pelos direitos de toda a gente e eu falei da discriminação o Conselho Regional assinou um protocolo com a Secretaria de Estado para a Igualdade para o combate à discriminação no âmbito do Plano Nacional portanto nós temos que pegar nas nossas causas sociais e temos que idealmente chegar à sociedade porque uma das coisas que se passa com as profissões jurídicas e vocês devem perceber-se disso é que as profissões jurídicas estão um pouco voltadas de costas voltadas para a sociedade em muitas circunstâncias aliás vamos lá dar-vos aqui um exemplo para ver se isto anima um bocadinho há certas decisões judiciais que de facto só rindo porque reparem a Constituição diz como sabem que a justiça é administrada em nome do povo agora muitas das vezes o que parece é que ninguém quer saber do povo para nada nem tem que esclarecer nem explicar rigorosamente nada eu dou-vos um exemplo que foi falado nomeadamente pelo Correio da Manhã que neste momento diria que é o principal fiscalizador dos poderes públicos todos mais do que qualquer outro jornal com uma eficácia tremenda de facto temos que reconhecer independentemente se gostar ou não gostar o facto é que fiscaliza e descobrem tem uma investigação fantástica o caso dos passeios lúdicos não sei se já ouviram falar ouviu mais alguém ouviu falar dos passeios lúdicos ou não no âmbito de um processo de violência que começou como uma participação criminal apresentada por violência doméstica não vale a pena estar a falar dos factos em concreto chegou a uma altura em que o Ministério Público propôs a suspensão provisória do processo com uma série de injunções para o o arruído e as injunções eram qualquer coisa como levar a ofendida a passear a ir ao cinema não sei se estava ao cinema ou se era só teatro mas pronto também se podia adaptar jantar fora passear no parque assim coisas passeios lúdicos aliás era a mesma expressão e depois tinha que provar que tinha pago o jantar porque tinha que ser um cavalheiro e tinha que juntar ao processo as faturas isto foi um requerimento de suspensão provisória que eu vi portanto ninguém me contou eu vi não há aqui qualquer dúvida que aquilo aconteceu eu tenho o despacho também que homologou aquilo e que eu pergunto-me então como é que é possível convencer alguém a acreditar num sistema judicial que diz assim se eu for vítima porque infelizmente os homens quer se queira quer não são vítimas de violência doméstica apesar de não acreditar e tem neste momento é mais difícil ser homem vítima de violência doméstica que como sabem presumo que saibam pode ser física ou psicológica sabem disso e muitas vezes a psicológica é mais destruidora inclusivamente do que a física porque a instalada dói no momento e a psicológica vai continuando durante muito tempo se eu for a vítima eu olho para esta decisão e digo eu vou apresentar queixa exatamente para aqui o meu entre aspas prémio é ter que ir jantar fora com ele a pessoa fica assim a olhar e diz não vale a pena se for agressor e agora vou ser um bocado caricatural e desculpem-me aqui a grosseria eu posso dar umas bufetadas o pior que me pode acontecer é ter que ir jantar com ela olha paciência até pode ser que a noite corra bem reparem é isto isto explicado por miúdos é isto e a questão é como é que é possível eu nem quero saber a justificação para isto tudo a senhora por exemplo não tinha o acompanhamento de um advogado porque isso é outra das perversidades do sistema houve uma desqualificação do crime para poder haver esta suspensão etc e o que aconteceu foi que a senhora não tinha sequer advogado na altura e foi sozinha com o Ministério Público com o advogado do Arguido que o Arguido desde que é constituído Arguido tem que ter advogado o que é claramente uma desigualdade de partes que o sistema também deveria tratar e que é uma das nossas batalhas é que a vítima desde pelo menos no momento em que apresenta a queixa deve ter acompanhamento advogado e a questão que se levanta aqui é que como é que se garantiu o esclarecimento quer jurídico quer psicológico daquela senhora porque todos sabemos ou acho que sabemos não sei que a relação que se estabelece entre duas pessoas numa relação em que há violência doméstica é tudo menos livre e há alguém que domina e há alguém que vincula outra psicologicamente ora colocar alguém nesta posição de decidir entre ele vai para a cadeia ou eu desisto disto é óbvio que a pressão conduz a uma determinada situação e a um determinado resultado que todos conhecemos isto não é justiça isto não é justiça isto não é admissível agora eu entendo que este este caso específico como dizia o senhor procurador Rui do Carmo num dos podcasts é nós temos por causa da falta de comunicação nós temos as más decisões que ninguém consegue explicar e temos as decisões boas que até são boas e que não são bem explicadas portanto se quiserem aquele caso dos passeios lúdicos está na primeira fase mas há outras que até podem ser boas e que se forem bem comunicadas se forem bem explicadas as pessoas até percebem agora se caírem num correio da manhã qualquer da forma que eles as colocam nunca ninguém vai compreendê-las e se calhar até são compreensíveis portanto eu acho que neste momento uma das nossas lutas enquanto advogados passa por explicar o direito explicar a justiça e isso também por um lado estamos a fazer no fundo um serviço público e por outro lado também estamos a contribuir para melhorar o nosso mercado porque vamos explicar às pessoas olha o direito é isto isto e isto e o senhor tem este e aquele direito e o que nós podemos esperar da nossa profissão quanto a mim é não nos limitarmos apesar de eu saber e eu sou um bocado idealista já fui mais que o dinheiro não é tudo e não deve ser tudo essencialmente na nossa profissão nós temos que nos preocupar muito com os direitos das pessoas e ver para além do que parece óbvio tentar perceber essencialmente uma coisa que se fala muito hoje em dia que é já ouvi falar em soft skills power skills o que vocês quiserem que é a questão da empatia um advogado que não consegue ser empático com o seu cliente nunca será um bom advogado havia alguém que dizia que um advogado que só sabe de direito nem de direito sabe e hoje em dia cada vez mais nós cada vez mais para além de sermos obrigados no meu tempo era quase tirar a licenciatura e não fazer mais nada e ficar sentado à espera que as coisas acontecessem e que os processos entrassem agora hoje em dia até os mais velhos se não estiverem permanentemente em evolução de conhecimentos a estudar a aperfeiçoar-se vão ser claramente ultrapassados e o que é esperado na nossa profissão é que cada vez mais saibamos evoluir aperfeiçoar-nos e ter cada vez mais competências nomeadamente ao nível da empatia eu acho que é fundamental a empatia a inteligência emocional e a ética é isso que é esperado porque a forma como nós conseguimos colocar-nos sem ficar no lugar da pessoa a forma como nós nos conseguimos colocar no lugar do nosso cliente que está à nossa frente quanto melhor percebermos o problema melhor defenderemos a sua causa isso é óbvio que sim e o último o último apelo que eu faço aos que queiram seguir a profissão ou não é que acima de tudo nós temos grandes desafios temos enormes desafios pela frente a revolução digital vai ser absurdamente diria eu transformadora da realidade que vivemos a questão do metaverso é é um mundo completamente diferente daquele em que vivemos e o que é que nos vai prender à nossa base é ética é ética cada vez mais aliás eu cito isto inclusivamente o nosso convidado do podcast logo sobre o metaverso vai ser alguém que me disse uma coisa que eu achei interessantíssima que foi eu vou dizer ao meu filho que agora tem nove anos salvo erro já não me lembro bem para isto tudo à filosofia porque a filosofia no futuro vai ser ouro ou mais porquê? porque no meio de toda a confusão tecnológica o que vai manter isto a funcionar em sociedade vai ser a ética e a filosofia portanto não sei se vai ser tanto assim mas que a ética me parece que se for mais seguida nos dias que correm por toda a gente e advogados em especial facilita muitas coisas porque a falta de ética dá cabo de todos nós e da nossa sociedade tal qual a conhecemos portanto eu diria que o vosso maior desafio é perceberem as mudanças que aí vêm e adaptarem-se a elas mas sem perder a base e a base é a advocacia livre independente autónoma que se regermos pela nossa própria cabeça essencialmente pensarmos sempre pela nossa cabeça não irmos atrás dos outros e do que os outros dizem que muitas das vezes é um fator de influência muito grande e viver com ética é isto muito obrigado pela vossa disponibilidade agradeço a vossa disponibilidade para me ouvirem espero que consigam retirar alguma coisa do que eu disse e que vos sirva alguma coisa que seja no futuro os meus contactos são amplamente conhecidos em todo o lado acho que é do mais fácil o meu nome também não é assim tão comum portanto qualquer dúvida que tenham qualquer questão podem enviar por qualquer meio redes sociais o que quiserem está lá tudo inclusivamente numa das minhas páginas até está o meu número de telemóvel whatsapp podem enviar qualquer dúvida que tenham sobre o que quer que seja que tenha a ver com a advocacia e com o conselho e com a ordem estão perfeitamente à vontade agradeço-vos esta oportunidade que me deram de fazer o primeiro podcast com estudantes não em direto mas que vai ser gravado e vai ser emitido não sei se esta semana ou não de qualquer forma também vai estar nas nossas redes e qualquer coisa disponham eu voltarei sempre que entenderem que se justifica e espero que no âmbito do nosso protocolo vos veja mais e que vamos começar em breve com as nossas conferências não sei se quer dizer umas palavras nada só agradecer a presença e felicitado pela apresentação muito obrigado muito obrigado e pronto peço desculpa se foi demais mas pronto muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto